Está começando mais um programa Eliane Camargo E é aqui que nós vamos botar o eterno garotinho da galopeira Para lançar música nova Música nova no seu programa aí E o pessoal que quiser Nossa, eu tava esperando, viu, essa música Os radialistas aí de todo o Brasil já vão começar a receber aí A nova música de trabalho É uma música do meu grande amigo, compositor Carlos Randall Ó, gente, toca ele, porque ele tá monitorado pela Connect Mix Ele vai ficar tão feliz Aí vai aparecer lá no computador dele o nome da sua rádio E você vai ficar feliz Nossa, fazia tempo que eu não sentia uma alegria É muito bom Então vamos lá Aplausos para o Donizete Música Além de você Não tive ninguém pra me fazer suar Subir as estrelas, descer e sonhar Fizgado num beijo de mel só pra mim Além de você Não tive ninguém de almas gêmeas iguais No toque da pele, no elo que traz Os mesmos defeitos perfeitos assim Eu sou pra você Um nove mais um E você pra mim É um dez vezes mais Cada vez que eu te toco Eu me pego de calça na mão Quando a gente faz amor Você toca no meu coração Cada vez que eu te toco Eu me pego de calça na mão Quando a gente faz amor Você toca no meu coração Além de você Não tive ninguém de almas gêmeas iguais No toque da pele No toque da pele, no elo que traz Os mesmos defeitos perfeitos assim Eu sou pra você Um nove mais um E você pra mim É um dez vezes mais Cada vez que eu te toco Eu me pego de calça na mão Quando a gente faz amor Você toca no meu coração Cada vez que eu te toco Eu me pego de calça na mão Quando a gente faz amor Você toca no meu coração Cada vez que eu te toco Eu me pego de calça na mão Quando a gente faz amor Você toca no meu coração Pelo menos que eu te toco, eu me pego de calça na mão Deixa comigo, Doni Um beijo para o Juninho, um cara fantástico Um grande profissional E eu que vi esse menino crescer Tocou no meu CD E ele é um grande músico, tocou no disco também E parabéns Juninho e toda a galera lá do Rondal Que saudade que eu estou de vocês tudo Da Bete, da Cida Bom demais lá Marineusa O que a gente faz agora? Não, vou te explorar Porque eu sei que você tem show hoje Menino, que bom, você está em uma fase ótima de show Isso é bacana, né? Está bem, graças a Deus Lançar um CD num momento bom da carreira Graças a Deus Inclusive, quero agradecer também em todo o Brasil Quero mandar um beijo para o pessoal lá de Cláudio, Minas Gerais Que eu tive lá O pessoal falou, quando você ficou lá na Eliane Camargo Você manda um abraço lá Quero mandar um abraço para o pessoal de Cláudio Quero mandar um abraço para o pessoal aqui do Vale do Paraíba Quero mandar um abraço também para o meu amigo Isaías Da Marcas Estruturas E o Marcelo Silva Que estão cuidando agora da minha parte de shows Da agenda de shows também É o novo escritório aí É tão bom, né? Quando alguém Estão assim, me trabalhando, acreditando Às vezes, algumas pessoas se propõem a cuidar de uma agenda de show De um artista Mas às vezes a pessoa não tem o show É No teu caso, deu certo Porque você tem o show E o Isaías com o Marcelo E toda a estrutura da Marca, Claudinha Lá da Marcas também Eu quero agradecer a todos eles De que cidade que é essa empresa? A empresa é de Guararema Lá também, onde a gente reside E de Santo André São duas empresas que eles têm A marca de estrutura é muito grande E eles que estão cuidando agora da minha agenda de show E o telefone é 0, operadora 11, São Paulo 4693 17 1817 Como é bom ter uma filha de 20 anos Bom demais, né? Além de tudo, ainda põe ela para trabalhar Para poder ganhar mais dinheiro Opa, tem que colocar Se você não tivesse a Bruna cantando E eu oferecer uma máquina de fritar batata para você Mas pega também A Cláudia precisando lá de trabalhar É isso aí lá O pessoal da Marcas Faz a festa E a Cláudia e a Amanda vende batata Vende batata Vamos conversar, hein? Vamos conversar Essa música é nova também? Música é nova também Do Carlos Randal e do Paulo Nascimento Ah, deve ser boa demais CPF, DNA e RG Chama a música Caramba Documentação completa? Completa Ela só tem Só essas três Esses três documentos Vamos ouvir Não pensei que eu fosse Me apaixonar Que eu ficaria assim Louco por você Que eu iria ser Escravo desse olhar Quase ao ponto de Enlouquecer Mas seu perfume Em minha pele Tá grudado Tá no ar impregnado E eu não sei o que fazer O seu sorriso Me deixou enfeitiçado A ferro e fogo tatuado Não dá mais pra esconder Tô louco por você Agora quando durmo Durmo pensando em você Agora quando bebo Bebo pensando em você Agora quando penso Penso pensando em você Você tem meu CPF Meu DNA E o meu RG Não pensei que fosse Me apaixonar Que eu ficaria assim Louco por você Que eu iria ser Escravo desse olhar Quase ao ponto de Enlouquecer Mas seu perfume Em minha pele Tá grudado Tá no ar impregnado E eu não sei o que fazer O seu sorriso Me deixou enfeitiçado A ferro e fogo tatuado Não dá mais pra esconder Tô louco por você Agora quando durmo Agora quando durmo Durmo pensando em você Agora quando bebo Bebo pensando em você Agora quando penso Penso pensando em você Você tem meu CPF Meu DNA E o meu RG E o meu RG E o meu RG E o meu RG E aí Dona Izete Ela só tem Só isso Só o CPF DNA E o RG Só Mas se fosse eu Eu queria o cartão de crédito Cara Mas quem tem o CPF DNA E o RG Tem o cartão de crédito Tem nada Não adianta ter o cartão Se não tem a senha também É a senha do ban É isso que é cortar o barato A música é boa pra caramba Ainda vou explorar A semana um pouquinho Eu sei que você tem show Tá apressado Mas senta lá Que vamos botar a fia Pra trabalhar Eliane Camargo É sucesso de público Por onde canta Ela transforma Sua festa O seu evento Em um grande show Ligue agora Para o celular 0 operadora 11 999627549 Que você será atendido agora Contrate esse show E leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil